Olá! Na nossa dica de produto de hoje, nós vamos estar falando sobre produtos de scrapbook. Algumas coisas que você pode fazer com papel. Como que você pode fazer um lindo cartão, por exemplo, de Natal, com os produtos de scrapbook. Então, hoje nós trouxemos aqui algumas folhas, alguns adesivos, para que você possa estar montando um lindo cartão, de repente para um amigo, para um irmão, para alguém da sua família e para alguém que você ama também. As folhas, tem vários tipos de folha aqui na loja e nós só temos algumas para vocês conhecerem. O scrapbook, o que é scrapbook? O scrap é uma técnica geralmente usada para você trabalhar com papel, porque você pode fazer álbum de fotografia, você pode fazer uma página, um cartão, então, algumas coisas para festa de aniversário. Então, você pode usar o scrapbook em várias coisas. Então, tem vários produtos bem delicados, lindos, com muitas cores, com muitos brilhos. Então, vale a pena você conferir aqui na Selga. E também a gente tem um curso aqui, desenvolvido por nossas facilitadoras, que dão, que é maravilhoso você conhecer esse mundo do scrapbook. Aqui nós temos as folhas com glitter, que elas têm bastante brilho. Então, se você quer fazer um cartão de Natal, você pode estar usando também as folhas com glitter. Aí tem geralmente dourada, prata, aqui a gente trouxe a dourada, a prata, o verde, as cores básicas do Natal. E temos outras cores também. Aqui nós trouxemos as folhas de scrapbook, olha, o interessante dessas folhas é que elas são dupla face. Então, esse lado tem uma estampa e do outro lado tem outra estampa. Se você quiser fazer uma caixa, por exemplo, uma caixa de MDF, você pode estar trabalhando também com a folha de scrapbook. Você pode colocar ela por cima, né, por cima da caixa, ou você pode recortar também a figura, tá aplicando depois que você pintou uma caixa. É uma ótima sugestão de presente. Aqui é um outro modelo, né, mais básico, que você pode estar combinando, né, com outras estampas, pra fazer um cartão, por exemplo. Você pode estar misturando, né, outras estampas, com essa, por exemplo, da coruja. Do outro lado ela vem uma cor mais lisa. Então, você pode aproveitar bastante o papel, pra fazer cartões diferentes. Ó, então você aproveita as estampas também, combinando com outras, ó. Tão lindos. Olha esse aqui que parece um patchwork. Aí atrás, ó, vem uma página de Feliz Natal. O interessante é que você pode fazer até, tipo, um quadro também. Colocar alguma mensagem pra pessoa. As pessoas gostam muito, principalmente na época do Natal. Aqui nós temos as folhas de scrap com glitter, que elas têm um brilhozinho, alto relevo. Olha que interessante essa página. Essa página, ela tem várias faixas. Aqui um outro exemplo também de folha com glitter, em alto relevo. E o outro lado, ela já vem mais lisa. Então, no scrap, você não perde nada. Tudo você aproveita. Esse também é de faixinha. Compoar em volta, atrás, né. Essa também. E você pode também estar criando um lindo álbum de Natal, né, da sua família, por exemplo. Então, o scrap é bem interessante por isso. Que você pode estar montando todo ano, né, no Natal. Então, você pode estar tirando as fotos e fazendo um álbum de recordação. É uma coisa bem interessante, né. As famílias gostam dessas coisas também. E pra complementar as folhas, você pode estar usando os adesivos também. Aqui nós temos adesivos moldura, né. Que você pode estar adaptando tanto no cartão, quanto na página. Na página também do seu álbum. Aqui nós temos várias estampas, ó. Vários tipos, né. O interessante desses adesivos é que eles são bem delicados. São muito lindos. Perfeito. Como que eles são trabalhados nos detalhes. A Toque Cria, ela sempre se preocupa com isso. Esses lindos tags, você pode estar colocando também no presente que você vai dar no Natal pra alguém. Tá, lindos. Aqui tem outro tipo. Ó. Que coisa mais linda e delicada. Pra você estar dando de presente. Esses aqui são lindos. São todos feitos à mão. Pra você ver. Olha que coisa mais linda também. Tem vários tipos de adesivos que você pode estar colocando no cartão. Você pode fazer um quadro. Tá, colando em agenda. Você pode estar aplicando também em agenda. E outros tipos de artesanato. Se você quiser fazer uma caixa com vários adesivos, você pinta a caixa lisa. E você pode estar aplicando os adesivos feitos à mão. Fica a coisa mais linda. Ó. Olha que coisa mais fofa. Estão muito delicados mesmo. Aqui nós temos flores. Pode fazer o cartão, colocar em volta. Pode fazer uma mini guirlanda, colocar as florzinhas. Pode fazer um fechamento de envelope, por exemplo. Fica a coisa mais linda as flores. Todas as flores com várias camadas de papel e com a fita espuma, que dá um alto relevo no caso das flores. Aqui nós temos mais adesivos. Olha que lindo esse da corujinha. Aqui da árvore também. Temos esses aqui que são bem específicos, né? Pra agenda, caderno, lancheira. A pessoa pode colocar algum trabalho de decopagem. Eles são bem pequenininhos. Tem de presépio, de árvore. Tem vários tipos, ó. Então, você pode abusar e usar a criatividade pra usar os adesivos, né? De scrap. Onde você quiser colocar. Esse também você pode estar fazendo um cartão ou uma página de scrap também. Que tem uns álbuns que são menores. Pra usar com a folha menor. Ou você pega a folha grande, né? E vai cortando e vai trabalhando com o álbum menor também. Ou uma página que você queira dar pra alguém guardar de lembrança. Então, aqui também é uma ideia de fazer um álbum menor. Então, hoje, a nossa dica de produto foi falando sobre o scrap. Eu espero que vocês tenham gostado. Vem aqui na Selva conferir esses lindos, né? Adesivos de Natal. As folhas de scrap que estão lindas. E também para presentear, né? As pessoas que você ama com um lindo cartão bem personalizado. E feito à mão por você. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho